Então a gente tá aqui se preparando para o show de Goiânia As meninas maquiando bonitinho Nossa, você sopa demais Ficou bonita Não, parei que tá por mal Eu tô fazendo um vídeo Escolhubilou Juvinha está ali procurando a maquiagem dela E eu vou maquiagem assim a pouco Adorei tocar com esse short, gente Só que o botão dele fica... Olha lá, bacana Desculpa! 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 Fiquei, Coringa Opa! Coração! 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 Cebamãe linda! Coração! Uh, uh, você tá doida! O mundo aqui ó Vocês querem nosves quickies! E eu só quero te ver, te ver, te ver E eu só quero te ver, te ver